Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, eu estou impactada, é lindo demais esse lacinho, muito lindo, muito fofo, vocês precisam ficar até o final desse vídeo que você vai se surpreender, tá bom? Vou começar usando aqui, ó, esse molde com tampinha de maionese, tem 6,5 cm, vou usar um lápis, mas você pode usar aí uma caneta, sem problema algum, porque a parte que vai ficar marcado vai ficar virada pra baixo, tá bom? Essa marca aqui tá um pouquinho apagada, ó, vou riscar com a caneta que vai dar pra ver melhor, tá bom? Aí você pode riscar com a caneta, com o lápis, olha só, assim... Você não vai querer fazer outra coisa além desse laço Então, vou cortar aqui, em cima do risco Como que vocês estão? Vocês estão bem? Aproveita aí pra comentar de onde você é, qual cidade você mora, se está tudo bem com você Comenta aí, por favor Então, ó, vou fazer assim, vou acabar de recortar aqui pra selar e logo já vamos montar o nosso laço, né? Um laço bem fácil, simples, porém ele é maravilhoso Próximo passo agora é selar aqui o círculo O tecido aqui Vou usar o alfinete Pra montar aqui, tá bom? Vou fazer assim, ó Vou dobrar Vou pegar, vou dobrar esse lado Vou dobrar essa parte aqui Prender com o alfinete E a mesma coisa aqui, ó Vou prender aqui com o alfinete também Ó, ficou assim Aqui eu posso dar uma acertada Ó, pra ficar bem certinho E prendo aqui, ó Tá vendo? Bem certinho Agora eu vou fazer assim Vou dobrar aqui E vou dobrar essa parte Aqui, ó No meio Prender com o alfinete Pega essa outra E dobra aqui, ó No meio Também E prender com o alfinete, ó Olha que fácil Agora eu vou montar Montar é mais simples ainda, ó Vou pegar essa parte Vou colocar aqui, ó Bem juntinha Retiro E prendo aqui com o alfinete Assim Atrás vai ficar assim Eu vou pegar E vou fazer isso daqui, ó Ó Fica assim Retiro o alfinete E já prendo aqui Que vai ficar desse jeito Linha de pipa Número 10 Vou começar alinhavando Aqui, ó Acerto bem as pontas Pra não ficar torto, tá bom? Pego todas as pontinhas Olha como fica Assim Vou franzir agora E vou Olha só E vou dar uma ajeitada, tá bom? Seguro bem aqui, ó Pra linha não correr E vou Dar os pontinhos aqui Pra unir esse laço Eu vou usar a cola quente Mas você pode costurar Ao invés de você Unir com a cola quente Você pode costurar Olha que lindo Já tem a outra parte pronta No caso Se eu fosse costurar Era só Aqui, ó Vou costurar aqui Pra vocês verem, tá bom? Entra de um lado Sai do outro Ó, muito simples É bom colocar também Pra não Se você quiser Ter uma certeza A mais Você faz isso daqui Que não vai soltar Ó, tá vendo? Esse é um laço Baby Um laço Que fica lindo Na faixinha Na meia de seda Tá bom? Acabando aqui Juntei aqui Costurando Agora eu vou pegar Agora você pode pegar Ou uma fita Ou fazer uma fita Com o próprio tecido Tá bom? Pra colocar aqui Tem aqui um pedaço Da fita Aí eu vou fazer assim, ó Você pode fazer aí Se você tiver uma fitinha Da mesma cor Você pode usar Vou fazer um nozinho aqui Com esse pedaço Tá? Mas você não é obrigado A fazer esse nozinho, não Você pode Fazer com a fita Tá bom? Olha, fica muito bonito Esse lacinho Laço Com o tecido De cetim Esse é um lacinho RN, tá bom? Olha que gracinha Agora eu vou unir aqui Olha que graça Ficou assim Espero que tenham gostado Se gostou Se gostou Deixa like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho Com seis centímetros Que ele fica Um charme Um amor Você vai se apaixonar Por esse lacinho Obrigada pra você Que assistiu até aqui Tá? Se não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Curte, comenta, compartilha E até o próximo vídeo Tchau Tchau